Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar hoje sobre esse comedouro interativo. Será que de fato ele realmente funciona para o cachorro? Será que ajuda de fato o cachorro a comer devagar? Será que ele é bom? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui e voltar falando aqui para vocês, tá bem? Falando assim, esse comedouro ele realmente funciona, tá bem? Ele até mesmo é indicado para cães que comem muito rápido, né? Que nem a Tiffany, por que eu comprei esse comedouro? Porque a Tiffany ela é muito desembestada na hora de comer, muita foita, então ela tinha muito problema de engasgo e ele justamente, se você tem um cãozinho, um animalzinho que ele tem esse hábito, né? De comer com aquela ansiedade, com aquele desespero, esse comedouro sim vai ajudar ele, tá? Então você coloca aqui a ração, né? Ou a comida, ela fica distribuída aqui por entre essas divisões, né? Na extremidade aqui, nessa divisão estreita, justamente fazendo com que o cachorro coma mais devagar. E com isso, gente, o que eu achei muito interessante, ele ajuda de fato a diminuir o risco do engasgo. Desde quando eu adquiri esse produto, a Tiffany de fato não teve mais esse problema de engasgo, tá? E com isso também reduz o vômito, né? Que os cachorros comem ali com aquele desespero, com aquela ansiedade. Então eles acabam regogitando, né? Eles comem, aí começam a vomitar. Também você que tem um animalzinho que tem problema de gastrite, dilatação, torção de estômago, gente. Torção de estômago, isso é muito perigoso. Até mesmo, uma dica que eu vou passar pra vocês, você principalmente que tem um animal de grande porte, né? De médio a grande porte, porque animal pequeno pode correr o risco, mas é mais difícil, é mais fácil acontecer torção de estômago com um cachorro grande, né? Por exemplo, pastor alemão, labrador, esses cachorros de raça grande. Por quê? Eles comem a comida bem rápido e já enchem a barriga de água. Então até mesmo, gente, ofereça água pro seu animal após a refeição dele, pelo menos no mínimo de 30 a 40 minutos, tá? Não deixe que ele tome água assim em cima da comida de uma vez, porque pode acontecer essa complicação de torção no estômago. Eu tenho uma amiga que ela perdeu um cachorro, ela tinha um pastor alemão muito lindo e ele teve essa torção no estômago, ela levou correndo no veterinário e mesmo assim não teve jeito, tá? Ele acabou morrendo. Então isso é muito sério. Então esse comedor interativo, ele de fato ajuda o animal a evitar esse tipo de complicação e até mesmo obesidade. Se o animalzinho tá obeso, tá muito gordinho, que nem a Tiffany, ela tava muito gorda, ela é bem peluda. E às vezes a gente pensa, ah, é pelo. Não, mas ela também tava bem gordinha. Depois que ela começou a comer com esse comedouro, ela tá praticamente voltando ao peso normal, né? Ele reduz também essa ansiedade, então ela come ali o suficiente. Tem vezes que eu ponho aqui a comida pra ela, ela come e ainda sobra comida no prato, né? Então isso é muito bom, né? Então pra ajudar a evitar aí complicações de obesidade e outras coisas, tá? Ele é feito também de um material bem resistente, tá? Que é polipropeno. Então é um material super resistente, atóxico e lavável, tá bom? Então o animalzinho comeu a ração, comeu a comida, você vai lá, lava o produto, o pratinho e pronto. Eu vou colocar aqui uma comidinha rápida pra ela, só pra vocês verem como ela come realmente, tá bom? Então, ela vai comer... Ó, aqui eu tô oferecendo aqui pra ela, é arroz integral, cenoura, uns pedacinhos de frango e chuchu. Ó, ela come bem mais devagar do que antigamente. Se fosse o outro prato, ela comia desesperadamente. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí, tá bom? Se você gostou, se isso te ajudou, se a dica te ajudou, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho da notificação e também curte. E se você quiser também, deixa um comentário. Se seu cachorro, ele tem esse problema de comer rápido, né? Deixa um comentário aí pra gente. Se você já utiliza esse comedouro, também deixa um comentário aí pra gente, tá bem? Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto